A Comissão Especial para a Revisão das Leis em Desuso da Câmara Municipal de João Pessoa realizou na manhã desta quinta-feira uma reunião pública para debater as leis que tratam dos direitos da pessoa com deficiência. O evento aconteceu no anexo da Câmara e contou com a presença de parlamentares da Casa, de associações que atuam em defesa da pessoa com deficiência e representantes dos PROCONs Estadual e Municipal e do MP PROCON. Eu considero a iniciativa de suma importância, eu diria histórica, a Casa Legislativa ter uma visão de futuro, uma visão de passado alterando, contextualizando com a atualidade, é leis que já não fazem mais o efeito desejado quando foi publicada. Para o vereador que preside a Comissão Especial, o objetivo do encontro foi para selecionar o que há de relevante no que diz respeito às leis voltadas para a pessoa com deficiência, revogar aquelas mais antigas e acrescentar, se necessário for, leis que aperfeiçoem a acessibilidade no município. Hoje a Escola do Legislativo teve a oportunidade de apresentar a sugestão da Casa, da Câmara Municipal, em relação às 103 leis relacionadas à pessoa com deficiência da capital, 69 delas são recomendadas para a consolidação, o restante para a revogação, seja porque ficaram defasadas, seja porque são inconstitucionais, não foram recepcionadas pela Constituição de 88 ou até já estão contempladas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei federal. Então, essa proposta foi apresentada, verbalmente as entidades já trouxeram algumas sugestões e terão até a próxima quinta-feira, dia 20 de julho, para formalizar essas sugestões. Ainda segundo o parlamentar, atualmente existem 103 leis que abordam sobre o tema, algumas registradas antes mesmo da Constituição. Na reunião desta quinta-feira, as instituições, juntamente com os vereadores, discutiram a relevância de algumas dessas leis e se elas realmente cumprem a função para a qual foram criadas. Para a presidente da Associação de Deficientes e Familiares, Carolina Vieira, João Pessoa deu um passo importante hoje no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência e citou algumas dessas leis que, embora existam, não são cumpridas nem fiscalizadas. É uma boa oportunidade porque está trazendo a participação da sociedade civil e aí das pessoas com deficiências para construir uma organização de legislação que vai falar e vai executar políticas sobre nós. Então, é importante que a gente venha e participe. Para a gente é de fundamental importância porque, realmente, assim, todos os dias, nossos direitos são negligenciados, a gente não aguenta mais ser exclusos da sociedade, seja pela mínima coisa do dia a dia, que para as pessoas podem ser mínimas, mas para a gente que sofre, a exclusão não é. Então, assim, traz um gás novo, traz uma perspectiva de que agora a coisa possa virar realidade. A legislação melhorou, né, que está trazendo punição para o gestor, então, assim, a gente acredita que as coisas agora vão sair do papel e que vão ser efetivadas.